A eleição no Equador já tem um vencedor, é Lenin Moreno. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional Eleitoral do país. Assim que souberam do resultado oficial, muitos partidários do socialista foram para as ruas comemorar. O titular do Conselho Nacional Eleitoral, Juan Pablo Pozo, disse que com 99,65% das urnas apuradas, já havia resultados oficiais irreversíveis. Lenin teve 51,16% dos votos. O opositor, ex-banqueiro de direita, Kediar Molasso, prometeu impugnar os resultados, porque acredita que houve fraude na apuração. Ele teve 48,84% dos votos. A diferença de 2,32 pontos percentuais representa uma vantagem de 229.396 votos para Lenin Moreno, que desde o começo da semana se declarou presidente de todos os equatorianos. Moreno, ex-vice do atual chefe de Estado, Rafael Correia, entre 2007 e 2013, foi eleito para o período 2017-2021.